Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videobox pro canal E dessa vez eu tô aqui no fundo da facilidade Pra gravar o desafio proibido Pular no marretão Então hoje eu vou te dar o seu like, se inscrever no canal Ativar as notificações e me seguindo em todas as redes sociais E bora lá começar as partidas Bora lá Começou, sou sobrevivente Então tá, não posso pular Ai meu Deus do céu Já até tirei aqui o dedão do espaço Pra eu não ter O perigo de clicar Gente, eu não duvido que eu ainda clique Sem querer em algum momento Ai, eu vou ter que prender, vou colocar uma fita aqui No meu dedo Porque vai automático, cara Vai automático Mas tá bom, vou tentar Não pular Né, eu tenho que cumprir esse desafio Não posso quebrar ele Ai Deus Ai Deus Nossa, vai ser difícil Porque às vezes, tipo A gente usa a janela Pra fugir da fera Ou então, tipo, eu poderia pular aqui Pra despistar a fera Se ela chegasse Não vou poder fazer nada disso Mas Tá bom, gente A gente vai... Ah, ó Presta atenção A gente vai vencer do mesmo jeito Tá bom? A gente vai vencer Mesmo nesse desafio Não é tão ruim, vai Por exemplo O desafio do shift é bem pior Nossa, é horrível Eu fiquei lá assim É quase impossível Ah lá, ah lá, ah lá Ah lá E agora? Eu vou fugir da fera Sem poder pular Só andando E ela pode correr atrás de mim Viu? Ai, gente Que péssimo Que péssimo O cara não tinha nenhum buraquinho Pra eu enfiar Vai Oxi Desse jeito eu levanto Com essa demora toda Ah, mano Eu podia ter entrado naquela janela Que ruim Que ruim Que ruim Que não tem a cápsula aqui Ufa, não tem Não tem Eu vou levantar Mano, eu preciso encontrar algum buraco Preciso encontrar algum buraco Ih 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 Corre 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 Ai Abaixa, abaixa, abaixa Vai, vai Ufa Ufa, ufa Agora corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Eu não posso pular Eu não posso pular Eu não posso pular E a fera ainda tem o poder de correr, gente Péssimo Isso é péssimo Não tem nenhum PC aqui Já vou vazar, já Nossa, já era pra ter terminado aquele que eu tava Ai Meu Deus, gente Eu ainda tô meio sem voz Deixa eu ver se tem PC aqui Tem Mas eu não posso pular lá Então eu vou ter que vir por aqui Tô meio sem voz Porque Sábado Eu fui no West and Wild, né Que é o parque aquático aqui Em São Paulo E aí Eu gritei muito o dia inteiro, cara Eu tô sem voz Eu tô sem voz Tá meio falhando Tipo assim A garganta ainda dói Dá pra sentir raspando assim Mas Não posso deixar vocês sem vídeo, né Então eu tô forçando aqui pra falar Enfim Minha voz deve tá meio diferente É por causa disso Ai, último PC Será que era aquele que eu tava hackeando? Provavelmente, né Ai, tava quase no final Tá bom Agora eu termino esse daqui Tem uma porta bem do lado Ah, não Mas não é possível, mano Não é possível Ele não viu Ele não viu Ele não viu Boa Aí Vamos voltar Vamos voltar Ai, gente Pior que eu não posso nem pular aqui Se ele vier Eu vou ter que ir pra lá Passar pela porta Ainda bem que eu deixei aberta, né Fui esperta Ai, Deus E o bom que tem uma porta bem aqui do lado Eu tenho que ir por essa porta mesmo Porque tem um buraco bem do lado Se eu for pra aquela porta lá Pra eu fugir dele Não vai dar Que foi onde ele me pegou, né Ai, Jesus Tá bom Ai Já hackearam Mas tô terminando isso daqui Então eu vou terminar Vou terminar, né Já que eu já tô aqui Vou bem terminar Vai, 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 vai Vai, vai Espero que ele não vá pra essa porta Espero que ele vá bem pra outra Porque eu vou tentar escapar nessa Aqui Aqui Tá Nenhum sinal dele Por enquanto Tá tudo ótimo Tudo certo Ai Que susto, menina Que susto Ó, mas eu comprei o desafio E escapei ainda, tá Não, eu pulei Gente, eu vou escapar Porque eu tô nesse desafio, né Vai que ele aparece aqui Eba Bora pra próxima Gente, estou com fãs aqui no server Então um salve aí pra MikaTube É, Pupitra Não sei o que que é isso Não sei se eu li certo também Mas um salve pra você Um salve pra Lola Ok, mas tá aqui um salve pro Vinícius Um beijo, gente Enfim Vai começar agora Sobrevente Tá bom Ai, já Deixa eu até tirar o dedo do teclado Aqui do espaço, né Porque se não Qualquer hora eu pulo Ih, não posso pular Não posso pular Nossa, Deus Ai, aqui tem como passar Sem pular Batei Boa Gente, eu não sei O que estou fazendo na minha vida Cara Ali dentro acho que não tem nada O que que tem pra cá Ai, aqui fora Ali Ai, sabe se tem como eu passar sem pular Nossa, deu Caraca Tá bom Agora se a fera chegar aqui Vou ter uma das duas portas pra abrir Porque pular ali naquela janela Não vamos conseguir Ou seja, você pega, né Ai, meu Deus do céu Mas ela não vai vir aqui Entendeu Vamos torcer Quem é a fera agora É a Lola É a Lola Gente, vamos fugir da Lola Vamos fugir da Lola Espero que a gente consiga, né Tá, já achei um PC E estou hackeando Espero que os meus outros amigos sobrevendam Estejam hackeando o PC também Que aí vai rapidão É só a fera não achar ninguém Que aí vai rapidão Ai, meu Deus do céu Que nervoso, gente Que nervoso Tipo assim Quando eu estou jogando uma partida normal É de boa Agora quando eu estou com algum desafio Que eu estou restrita Proibida de fazer alguma coisa A gente vai ficar meio assim, né Enfim Bom, pelo menos eu não fui a fera nesse vídeo, né Porque eu acho que sendo a fera Ia ser pior Será? É, pra ir atrás dos outros Tipo, o povo ia ficar pulando janela Eu não ia poder Eu ia ter que dar uma volta Ia perder o sobrevivente De vista Ia ser triste Então eu acho que ser sobrevivente Nesse desafio É um pouco menos pior Entendeu? Ih, hackei um Eita Que já erraram dois ali, ó Ai, 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 ai Ai, que susto, Minion Olha, nem viu Nem viu Nem viu Então a gente termina aqui Bom que aqui tem como eu pular lá pra baixo Sem pular, na verdade, né É só passar Ah, espero que a fera não volte aqui Se a fera voltar aqui, lascou Lascou muito, lascou muito Oxi Agora ela viu Ai, eu não posso pular Não Ai, pulei sem querer, gente Foi a força do ápito Quando a gente é pego Mas não interfere em nada, né Porque eu tô caída mesmo Então Ai, que ruim Não Gente, ninguém vai salvar o pobre do Vinícius Ela vai me prender Ninguém vai me salvar também Quer ver Ô, Deus do céu Nossa Pouco achatado Graças a Deus Vai ficar camperando Vem me salvar alguém Gente, ninguém salvou Vinícius Se eu soubesse, teria eu Ir lá salvar o coitado Agora ninguém vai me salvar também Porque ninguém salvou Vinícius Tristeza, viu, gente Nossa, vocês não colaboram Faltou um PC só Faltou um PC só Gente, ninguém vai me salvar Nossa Já tô vendo Já tô vendo Obrigadão, gente Obrigadão, colegas Viu Aí pelo companheirismo Por ajudar Sobreventes Ô, Jesus Amado Mano Sério mesmo Que não ia vir uma alma pra cá Não, beleza Nem queria jogar essa partida mesmo Nem queria mesmo Entendeu Tô de boa Tô de boa Não Se esperasse mais um pouco Eu morria também Misericórdia Ainda hackearam Aquele PC lá Tá Deve ter PC pra cá Senão já hackearam Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos aqui Achei o PC Achei o PC Agora como que eu vou fugir da fera Ihhh Gente, eu vou cair pra cá Eu vou ficar bem escondida Eu vou esperar terminar de hackear Não tô nem aí Vou ficar escondida pra cá Entendeu Porque Eu não sou nem louca Sou nem louca Eu vou ficar bem escondida mesmo Tá Eu vou ficar aqui dentro Ó Aqui eu consegui ter uma visão de tudo Vou esperar um pouco hackear Porque olha minha vida Próxima vez que eu se pego Aí Aí ferrou Entendeu Não adianta vir tentar me salvar Que eu vou morrer Então eu vou ficar bem parada Esperando meus amigos Fazerem A missão por mim Pior que eu sei onde tá o PC Só que ela tá lá por perto Né Então eu não posso nem me atrever Chega lá Ainda mais esse desafio Esse desafio péssimo Ai Deus Espero que estejam hackeando também Né Senão eu vou ficar aqui Dez minutos Aaaaa Jesus amado Que nervoso Que nervoso Que nervoso Ué Mas será possível Gente Que não é Ninguém 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 Hackear o PC Já estão hackeando Né Eu tô falando Às vezes pode ser Isso também Ai Meu Deus Eu tô nervosa Imagina se ela aparece aqui Mano Imagina Caraca Mas nem Oxe Eu só queria fugir Entendeu Ai que péssimo Eu não posso fazer nada Quer dizer Eu posso Mas aí eu vou me arriscar Então eu não quero Meu Deus Gente Alguém faz alguma coisa Pelo amor de Deus Mas dá pra ser Eu vou ter que me arriscar Ah Boa Boa Finalmente Tá Agora Ai que susto Menina Aaaaa Não Não acredito Eu não acredito Que eu tava escondida Onde A fera Tava também Não é possível Não é possível Uma coisa dessas Meu pai Tá Eu fecho isso daqui Eu não posso salvar ninguém Se eu chegar lá Eu morro Entendeu Então eu vou bem abrir E fugir Perdão galera Perdão Mas assim Sem condições Estou num desafio Né Quando esse vídeo sair Vocês vão entender Olha minha vida escassa Tive que vazar Ai perdão Minina É o pior Que ela me salvou Ainda Ai gente Eu tenho uma dó Mas eu não podia Real 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 Enfim Gente Escapamos Pelo menos Né Espero que o seu menino Consiga salvar ele Mas Bom gente Eu vou ser o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar as notificações E me seguir em todas as redes sociais Com vocês Um beijo Até a próxima Tchau Tchau